Eu não condeno os invejosos No lugar deles eu também queria ser eu, ser eu Eu entendo o seu problema Sei bem o que cê tá passando Você aí no escuro e eu aqui brilhando Admite, eu sou top, eu sou ultra, eu sou mega O tal do Christian Grey perto de mim já tá ficando brega Se quem ama cuida Nunca vi ninguém tão amado, tá pra nascer Um cara assim tão bem cuidado Se quem ama cuida Tô me amando até demais, me ame menos Mas se não der, tanto faz Simbora! Eu não condeno os invejosos No lugar deles eu também queria ser eu, ser eu Eu entendo o seu problema, sei bem o que cê tá passando Você aí no escuro e eu aqui brilhando Admite, eu sou top, eu sou ultra, eu sou mega Pra cima de mim só avião e o resto não me pega Se quem ama cuida Nunca vi ninguém tão amado, tá pra nascer Um cara assim tão bem cuidado Se quem ama cuida Tô me amando até demais, tô me amando até demais Me ame menos Mas se não der, tanto faz Mas se não der, tanto faz Admite, eu sou top, eu sou ultra, eu sou mega Pra cima de mim só avião e o resto não me pega Se quem ama cuida Nunca vi ninguém tão amado, tá pra nascer Um cara assim tão bem cuidado Se quem ama cuida Tô me amando até demais Me ame menos Mas se não der, tanto faz